Oi, tudo bem aí? Eu não posso te ouvir, mas eu sei que aí de cima você tá feliz. É meu CDS Sabe, amor, eu não vou demorar, só quero te falar, tenho certeza que você vai gostar de ouvir. É que o seu coração mandou te dizer que dentro de alguém Voltou a bater, ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém Oi, tudo bem aí? Eu não posso te ouvir, mas eu sei que aí de cima você tá feliz. Sabe, amor, eu não vou demorar, só quero te falar, tenho certeza que você vai gostar de ouvir. É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber Viver sem você, viver sem você Viver sem você, mas tenho a esperança De um dia te ver E o seu coração, ele vai bem E tá batendo no peito de alguém Mais um sucesso, só pra recordar E chorar de amor Oh, sofrência Machuca, vacilho N-U-C-D-S O Moral de Apoarei Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da saudão Trazendo lembranças tão antigas O amor vai embora O amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Cometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma ponte inesgotável De carinhos Hoje caminhamos tristes Estão sozinhos Somos passageiros Das desilusões Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar derrendo Então, meu bem Que eu posso até que saiba estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Que eu posso até pedir perdão Perdão, meu bem Que eu posso até que saiba estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Que eu posso até pedir perdão N-U-C-D-S O moral de a bombareira Eita coração que não bate Só a paia Machuca, Basílio Ao vivo Ao vivo Cada vez que penso nela Eu fico com saudades Dos carinhos dela Aí me dá vontade De falar com ela E no meu pensamento Eu vou pra junto dela Porque sempre penso nela E acho que é loucura Viver longe dela E ela deve estar pensando Como eu estou pensando nela Será que já me esqueceu Ou lembra com saudades Assim como eu E sente que o nosso amor Ainda não morreu Eu E por ficar pensava assim Às vezes me pergunto Se ela pensa em mim Eu mesmo me respondo Que nasci pra ela Ela nasceu pra mim Pra mim Ah Será que ela me ama? Será que ela reclama Mas sente a minha falta Quando quer me ver? Ah Será que ela me espera? Ou dá o seu amor A quem ela não ama Só pra me esquecer? Leme Sorriso Minha locutora estourada Machuca, Basílio Boteco do Amado 3 Será que já me esqueceu? Ou lembra com saudades Assim como eu E sente que o nosso amor Ainda não morreu E por ficar pensando assim Às vezes me pergunto Se ela pensa em mim Eu mesmo me respondo Que nasci pra ela Ela nasceu pra mim Pra mim Ah Será que ela me ama? Será que ela reclama E sente a minha falta Quando quer me ver? Será que ela me espera? Será que ela me espera? Ou dá o seu amor A quem ela não ama Só pra me esquecer? N1CDs 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 É olhando N2CDs N4CDs No official E paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias Nas sensações Eita coração que não bate Só apanha Amado Basílio Ao vivo NUCDs, um moral de atual Sou O seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou A sua parte manhosa Sua bondade gostosa No seu corpo a passear O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados das praias Das sensações Chegando mais um sucesso pra vocês NUCDs NUCDs Alô meu parceiro Lauro Essa é pra você Machuca trem Amado Basílio Ao vivo NUCDs Madrugada Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Da minha janela Tão deserta Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que estar em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que estar em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Se está por dentro Lavando tudo ao vivo É sem divulgações Aí é estouro Machuca, Brasilio Eu pensei que fosse fácil Te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Mais um sucesso Mais um sucesso Essa é pra machucar Meu parceiro Josimar Design Estourado M.O.C.D.S. M.O.C.D.S. De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Feito tantos Por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Pra seguir Quero ter alguém Pra dividir O meu espaço Quero colo Um carinho Um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero muito mais Quero sucesso Quero machucar os corações Os apaixonados A F de edificações Essa é moral Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Então vem Contrata de vez Contrata de vez Estou com saudade Que a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Turna sim Pra você Cigana Eita sofrência Aqui seu coração não bate Só apanha Tony Clayton Tô na mídia Estourado Tamo junto M.O.C.D.S. M.O.C.D.S. Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Mais um sucesso Portal da Sofrença é ponto net Eita Sofrença é gostosa Estação do Arrocha A gente dá muitas marcadas Tentando acertar Tentando acertar O caminho pra felicidade Em algum lugar Se entrega a primeira ilusão E depois se arrepende Não estou reclamando Eu sei que é errado O que a gente aprende Eu nem quero lembrar Do passado Pra não sofrer mais Preciso tentar entender Para viver em paz Eu nem quero lembrar Nesse instante Que um dia te amei E para não chorar Não vou mais voltar Lá onde te encontrei Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos N1CDS N1CDS Alô, meu amigo Misão Essa é pra você Chora não, certo Estou sozinho Coração partido Ainda assim Pra dor Daquele adeus Me vejo Como um pássaro Ferido Sentindo a falta Dos carinhos Teus Eu que sonhava Ter a vida Cor de rosa Pensava ter O mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida Me parece Tal misteriosa Porque o teu amor Me falta No meu coração Nessa vida Tudo tem Um preço Perder você Foi caro E eu paguei Não sei dizer Se é isso Que eu mereço Mas sei que foi você Quem mais amei Eu que sonhava Ter a vida Cor de rosa Pensava ter O mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida Me parece Tal misteriosa Porque o teu amor Porque o teu amor Me falta Por que o teu amor Me falta No meu coração Porque o teu amor Me falta No meu coração Porque o teu amor Me falta No meu coração Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Machuca Basílio Amado Basílio Ao vivo Aqui seu coração Não bate Só banha Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado Que nem o seu nome eu sei Quando olhei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu Agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor Por você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor Por você Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Chegando mais um sucesso Que eu não posso esconder Atirou no chão Sem o seu olhar Sem o seu olhar Às vezes pergunto A vida inteira Melhor não existir E vou levar E vou levar Eu gostaria A vida inteira Sem outro jeito tenho que aceitar Só não aceito essa dor no peito Essa vontade louca de querer amar Só não aceito essa dor no peito Essa vontade louca de querer amar Vou levar da minha vida Até quando Deus quiser Dizendo as vezes que o amor Foi feito de qualquer jeito Açou que ponta pé Dizendo as vezes que o amor Foi feito de qualquer jeito Açou que ponta pé Música Moral de Apoarema Música Moral de Apoarema Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.